A aduana entre Capanema no Brasil e Andresito na Argentina foi possível graças à construção da ponte sobre o rio Santo Antônio, feita pelo governo do Paraná ainda na primeira metade da década de 1990. Uma forma de compensação para o fechamento da estrada do Colono no Parque Nacional de Iguaçu ainda em 1986. O problema enfrentado pelas autoridades aduaneiras sempre foi a falta de pessoal, mas em janeiro deste ano foram contratadas mais três pessoas, o que tornou possível ampliar o horário de atendimento no local. Desde o dia 1º de fevereiro, a Receita Federal ampliou o horário para turistas desde as 7 da manhã às 7 horas da noite, ao todo 12 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Antes era apenas das 8 da manhã às 5 da tarde. Essa era uma demanda da sociedade de Capanema e também um compromisso da Receita Federal que nós tínhamos que estava condicionado ao ingresso de novos servidores. A quantidade de servidores que nós tínhamos naquela unidade era insuficiente para que a gente conseguisse montar uma escala para atendimento 12 horas. Então, com o ingresso dos novos servidores, agora que ocorreu no dia 2 de janeiro, eles precisaram, obviamente, passar por um período de treinamento para poder desempenhar suas atividades. Então, após esse treinamento, foi possível que nós montássemos uma escala, então que ampliássemos esse horário de atendimento conforme nós havíamos assumido o compromisso. Então, atendendo agora o turista que vem da Argentina ou que deseja ir para a Argentina, a partir das 7 horas da manhã, o atendimento ininterrupto até as 19 horas. A delegada chama atenção para os cuidados que as pessoas que saem ou entram no país devem ter. Para fins de ingresso daquele turista que ele vem da Argentina ou de um país do Mercosul, que ele deseja entrar por aquilo, deve trazer a documentação do seu automóvel, obviamente, porque a Receita Federal não faz controle imigratório. Isso é preciso deixar bem claro. A Receita Federal faz os controles de bens e veículos. Então, aquilo que o viajante está trazendo na sua bagagem ou levando na sua bagagem e seu veículo. Aqueles documentos que são para ingresso ou saída do país que tem a ver com controle imigratório, isso tem que ser visto com a Polícia Federal, que daí não é da Receita. Então, o viajante deve portar os documentos do seu automóvel. Se algum bem ele estiver trazendo, que foi, por exemplo, o turista que está indo em direção à Argentina, está saindo com algum bem dele, que traga a nota fiscal, para que tenha a comprovação, e também aquele que está vindo do exterior, que observe as cotas dos produtos que eles podem trazer. Existem algumas mercadorias que possuem cota numerária, tem outros que possuem cotas quantitativas. Então, que entre na dúvida, entre no site da Receita Federal ali, se necessário, estiver trazendo mercadorias acima da cota, que preencha a sua declaração à IDBV, que tudo vai dar certo. O trabalho da Polícia Federal também está disponível na aduana de Capanema. A Polícia Federal atua também, também no mesmo horário, das sete da manhã até às dezenove horas, para fazer o atendimento migratório do turista. Tanto do brasileiro que está indo para a Argentina para turismo, outro país via a Argentina, também como aqueles que estão regressando, aqueles estrangeiros que estão no país e regressam ao exterior, como os abenha, aqueles que estão vindo do exterior em direção ao Brasil.